Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é da Insanity. Essa marca portuguesa que já vendeu bastante luva aqui no Brasil, que já é bem conhecida e que tá com um lançamento incrível. A luva que eu vou mostrar hoje é a top de linha da Insanity, a Optima Excel Hybrid Aqua Morph. Quer conhecer a luva? Depois da vinheta! Muito bem, vou mostrar pra vocês aqui essa luva hoje, mas eu queria já pedir pra você deixar aquele like. Curte o vídeo, pessoal, pois é muito importante pro canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Afinal, aqui no canal Eu Jogo no Gol, a gente faz análise de luvas de goleiro, treinamento, jogos e muito conteúdo bacana pra você que é goleiro. Ou se você é guarda-redes, pois a luva é portuguesa e muita gente lá de Portugal vai assistir esse vídeo. E lá o goleiro se chama guarda-redes. Vamos lá, vamos começar analisando aqui a embalagem dela. Olha só, a Insanity costuma colocar as suas luvas nessa embalagem que eu gosto, que é a embalagem dupla, onde separa uma palma da outra. Principalmente nesse látex é muito importante, pois é um látex de contato, um látex que gruda bastante. Então isso evita com que uma palma se gruda na outra. Então é muito importante esse cuidado por parte da marca. Vamos tirar aqui uma delas pra vocês conhecerem. Olha só, pessoal, aqui está a nova top de linha da Insanity. Tá bonita, né? Vamos começar analisando aqui o dorso. O dorso da luva é composto por neoprene, um neoprene liso. A gente tem a Shock Zone aqui com algumas peças em látex natural pra auxiliar na hora de você socar a bola. A gente tem a logo da Insanity emborrachada bem aqui. E logo a gente já tem a cinta que chama a atenção. Essa cinta aqui é bem diferente. Eles chamam de V-Grip. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Olha só, é uma cinta bem comprida. Olha só, que dá um ajuste muito legal na mão. Eu vou calçar daqui a pouco e vocês vão ver isso. Ainda que na palma a gente tem um Surround, né? Que é uma extensão da palma que vem até aqui o dorso. Isso aqui ajuda no ajuste da luva, tá, pessoal? E também no dorso a gente encontra aqui um elástico, né? Que facilita na hora de você calçar a luva. Muitas luvas de neoprene, elas têm aquela dificuldade de você poder colocar a mão. Então, como eles colocaram esse elástico aqui, isso facilita bastante na hora de você calçar. Ah, aqui no dorso tem a etiquetinha deles. Develop em Portugal, que seria desenvolvido em Portugal em Sunnit Gloves tamanho 9, tá? Esse aqui é tamanho 9, o tamanho que eu uso mesmo. Vamos passar então aqui pra palma. A palma dela vem aqui nesse corte híbride, que é um corte que mistura o whole finger aqui na ponta dos dedos, né? O látex abraça os dedos, né? A lateral dos dedos. E também o negativo, pois as costuras são todas internas e ele ainda dobra aqui pra trás, terminando a costura aqui no dorso da luva. É um corte muito parecido com aquele que a gente costuma ver na Adidas, só que o híbride da Adidas, ele tem o flat aqui no meio. Já essa aqui na Insanity, ela é totalmente em negativo. Tem aqui um tecido entre os dedos também. Agora falando do látex, esse aqui é o Aqua Motion de 4mm. Um látex alemão, excelente pra qualquer condição climática. Seja seco, seja molhado. É um látex que vai muito bem, principalmente na chuva. Você pode jogar com ela na chuva sem problemas, que ela vai ter um rendimento muito bom. Ainda que na palma, você vai ver aqui uma espécie de palma estendida, que na verdade não é uma palma estendida. Até porque a cinta, ela passa por cima dessa zona de látex. Eles dizem que isso aqui é mais pra poder ajudar você a calçar a luva. E de fato ajuda bem, porque quando você puxa por aqui, você consegue calçar a luva com bastante facilidade. Falando em calçar a luva, vamos calçar pra vocês verem como que funciona aqui essa cinta? Olha lá. Vamos colocar. Olha só, não deu trabalho. Então, ela começa desde aqui, desde cima. Eu puxo aqui, jogo o velcro da parte de cima, estico mais um pouco e fecho ela aqui. Olha só. Agora ficou com um ajuste bem bacana, bem forte. O punho fica bem, bem preso. Quando eu calço a luva, eu já sinto que essa luva tem silicone interno. O silicone interno, ele serve pra evitar com que os seus dedos fiquem soltos dentro da luva. Então a luva fica bem justinha na mão, como se fosse uma segunda pele. Vamos fazer um pequeno teste de gripe? Olha só, essa luva aqui não tem lavagem. Eu acabei de tirar do pacote, tirar do plástico, porque ela vem com plástico na palma. E olha só o gripe. Sensacional. Olha só. A firmeza que dá. Segura muito, muito fácil. Quer saber onde comprar essa luva? Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você comprar a sua diretamente no site da Insanity, lá em Portugal. O site é em português. O valor da luva é 55 euros e o frete 11 euros pra qualquer lugar do Brasil. Certo, galera? Então, gostaram do vídeo? Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!